Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Quem estou, né galera? Trazendo para vocês hoje o jogo na faixa para vocês jogarem. No Playstation 4 e Playstation 5, recentes, beleza? Então vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Antes, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se é novo e ativa todas as notificações. Se não, o YouTube não manda as notificações para vocês, beleza? Enfim galera, antes de passar esses jogos para vocês, disponibilizados. Está rolando a promoção no meu site, que é Setembro Gamer, com mais de 170 jogos. Desde os jogos mais antigos até os lançamentos de agora do ano, certo? Tem jogo a partir de R$18,90 a categoria. Está aqui na descrição para o meu link para vocês acessarem. Para quem procura um joguinho novo, no melhor custo, todos. Tem lançamento aqui a maior para 100, cara. Vocês tem noção. Você vai ver qual de Black Ops 6 saem mês que vem para você se antecipar. Liberado. Tem o Astro Boots que saiu recentemente. FC 25 lançamento do mês de destaque também está aqui para o 180. Está muito em conta. Eldritch My DLC, Backmite Kong. Tem aqui Baldur's Gate, Final Fantasy Birth. Spider 2 está no melhor custo histórico, cara. Está 133 pila. Ascensão de Run-In está R$109. Stellar Blade, R$109. Star Wars Jedi Survivor, R$109 também. FC 24, R$109. Passa na página aqui e você vai ver. Red Dead 1, no caso. Tem a Loic 2 para R$104, que está com duas disponíveis nesse valor. Dead Eye 32 aí. Tem a sua DLC da Doryn. COD 3 para R$95. Assassin's Creed, R$109, 92. Eldritch My DLC, God of Warg, Narrock e Gran Turismo 7. Eles estão por R$90. Esses jogões aí. ITZ, Diablo 4 para R$85. Dying Light 2 também R$85. GTA Telegal também esse valor. Hogwarts Legacy também R$85. Cyberpunk também. E tem o The Crew Motor Fest por R$80. Passa na Resident Evil 4 Remake R$75. The Last of Us 2, Ed Dead 2, R$70. Horizon Forbun West, que foi o último que saiu por R$66. Ghost of Tsushima também R$66. Spider-Dome e Miles por R$60. Days Gone, tem Sonic de corrida, tem Monster Hunter Rise, Os Resident Evil mais antigo, tem The Witcher, tem The Eternal, tem Crash de corrida, Naruto, os codes mais antigos que é muito bom, Dragon Ball, Uncharted, GTA San Andreas, GTA Vice City, todos esses aqui ó, cinquentinha. Descendo aqui vai ter jogo por menos de cinquenta, quarenta e sete, quarenta e cinco, quarenta e dois, Minecraft, é tudo nessa faixa etária. É jogo demais, cara. Aqui tudo por trinta agora, página sete, são nove páginas, tá? Tem até Sleeping Dogs, é um jogo muito bom de briga aí, daoraço, certo? Daoraço é bom, né? Enfim, aí tem todos esses games lá pra baixo dos dezoito e noventa e a Guto Flix, que é o plano de três, seis e doze. Doze ainda tem uma, quem pegar levou, depois não vai ter o plano de doze mais. A Guto Flix é simplesmente você jogar vários games pela escolha dos originais conectados como os jogos, tá? Você sempre pode escolher entre mais de quatrocentos títulos. Os títulos são os games do site, tá galera? Pra você jogar. Vale demais. Tem três, seis e doze. Só um ano de doze, beleza? Então confere. Vamos lá galera, então passando pra vocês os games disponibilizados na faixa pra vocês jogarem agora, tá? Começando com esse aqui galera, esse é novaço, tá? Ele é bem novo. E mano, é um jogo que eu vou falar pra vocês. Ele é atrativo. Porque jogo na faixa, sempre quando vai falar, a gente pensa naqueles jogos mais fracos, né? Jogo indie e tal. Esse daqui, ele é simples, mas aparentemente me chamou atenção. Ele é muito da hora. Além do que já tá liberado agora, tem mais um novo, que já foi divulgado, que vai ser lançado, né? Pra galera na faixa também. Como o primeiro que já tá liberado aí pra vocês, tá? Vamos falar dele aqui. Que é se tratando do jogo que eu acho que quase ninguém deve conhecer, que é o Undefeated. Undefeated. Vou mostrar na tela pra vocês também, se eu não sei certo ou errado, pra vocês entenderem. Esse jogo aí, tem o primeiro liberado agora. E o novo, que é o Undefeated, Xenis, vai lançar também, certo? No Playstation, é... Aqui inclusive fala que... Ah, agora eu entendi, ó. O jogo tá anunciado, ele é um jogo de aventura em mundo aberto. Na faixa, é pra sempre, tá galera? Ele foi lançado agora, no dia 12 de setembro. O primeiro, e o novo vai ser lançado em breve, certo? É isso mesmo, eu tô vendo aqui agora. Olha, aqui é o Undefeated, Xenis, tá? Por que a gente tá falando de dois? Foi confirmado pra chegar também, tá? Enfim, mas o primeiro tá liberado pra vocês. É esse jogo aí, aí vocês vão conferir no gameplay, e esse daí é o primeiro. Esse aí já tá liberado, que eu vou mostrar pra vocês, certo? O jogo concide em você resolver crimes que acontecem na cidade. Você vai voando pela cidade, que é mundo aberto, para patrulhares às ruas e procurar crimes ou sarilhos. E você vai detectando e vai combatendo isso daí. É simplesmente esse o objetivo. Você vai usar o seu poder, que são ilimitados, para manter a cidade segura. E é basicamente isso, tipo um Spider-Man da vida, né? Você tem que proteger a cidade, certo? E é massa, cara. Aí tem as missões de desafio, que existem duas missões de desafio, que é o desafio de destruição e o desafio de voo. Que o objetivo, você tem que destruir todos os objetivos no desafio de destruição, ou voar por todos os aros no desafio de voo. Você vai atingir seu objetivo dentro do tempo limite que tem ali, e aumentar os seus poderes para tornar um herói ainda mais imbatível. Cara, muito da hora esse jogo. Eu achei ele bem divertido, assim, o gameplay parece massa. Ele conta com a batalha contra o vilão, e a batalha é dinâmica de alta velocidade pelo ar. Você vai proteger a cidade dos ataques do vilão também. E contra-ataque para os derrotadores, né, no caso. É isso aí, tá? Se você achar ele no Playstation, a gente vai mostrar aqui agora, como que você vai achar ele lá. Ó, seguinte. Dessa forma aqui, galera, ó. Um defecto está liberado para vocês, ó. Na faixa, é para sempre esse game. Ele é novo, beleza? Recém, né? Jogo antigo, não. Aí, o novo que a gente falou, já está anunciado para ser lançado em breve. Não tem uma janela específica ainda, mas o novo já está anunciado também para o Playstation. Outro jogo disponibilizado para vocês, esse já está disponibilizado também, Play 4 e 5. Mas, a gente está falando aqui porque tem uma novidade para vocês. E é um jogo muito bom. É o estilo Super Mesh Bros, né, que é o multiverso, galera. Ele foi lançado há um tempão atrás, depois foi retirado da loja, foi relançado de novo com muita novidade. E o jogo está a todo vapor, hein? Inclusive, agora, tivemos aí uma novidade dentro do jogo para vocês aproveitar. Que é as meninas super poderosas, né? Que é as novas personagens para vocês aí jogarem o jogo e divertir, certo? Então, estou avisando vocês que talvez não dê uma atenção ao jogo, dá atenção devida. E ainda com essa novidade de agora para vocês, certo? Como revelado, né, essa temporada 3, que se chama das meninas super poderosas que entraram aí. Então, o trio super poderoso está liberado, certo? Você voará de Tonsville para colocar todos os bandidos em seus devidos lugares. No novo trailer que mostra aí, que vocês podem ver também com o gameplay, as habilidades de luta das meninas super poderosas, como a personagem da classe assassina, estão em plena exibição. Incluindo suas habilidades únicas e de equipe para você estar aproveitando, chutar, só cair, tudo isso com elas, né? Enfim, está aí. Temporada 3 das meninas super poderosas do Super Multiverso, certo? Dá atenção ao jogo, galera. Além desses personagens aí novos, tem outros também para vocês lá, certo? Jogar o Multiverso em si, ele é para sempre para vocês, tá bom? Ó, se você for olhar na PlayStation Store, além do jogo em si, já está aparecendo com a capa da temporada 3, tá? Aí é só você entrar, tá vendo? O jogo é na faixa para vocês, com essa grande novidade aí, avisando todos. E terceiro game na faixa, avisando vocês aqui, também é recém certo para vocês aproveitarem agora no seu Play 4 e 5 para sempre. Esse é para quem curte ali sinucona, né, cara? Se você tem uma mulher e tal, às vezes ela não deixa você sair para o bar para jogar uma sinuquinha e tal ali na vida real, você faz isso no videogame de forma realista, certo? Para isso está lançado o novo jogo Snooker Blitz para vocês. É entrar na Play Store e aproveitar. O jogo é para sempre e ele oferece suporte para partidas online, inclusive até 4 jogadores. Tem gráfico de alta qualidade e conquistas. O jogo é ideal para quem busca passatempo e divertimento. E você que já jogou sinuca deve saber que tem aquela questão da mesa, do movimento da bola e tal. E no jogo é totalmente idêntico à vida real, se é que não é total, né? Então você vai se sentir realmente jogando sinuca no videogame. É realista para caramba, é um simulador, podemos dizer assim. Então aproveita, galera. Se você gosta do estilo, se você gosta do nicho, tá bom? Está aí liberado para vocês. Mostrando para vocês como você vai achar ele na loja, é simplesmente assim, ó. Lá no seu Play 4 e 5, Snooker Blitz, beleza? Aí tem aqui essa versão e tem as demais aqui, Play 4 e 5, tá? Enfim, aproveita. São esses os três jogos para vocês agora, tá bom, galera? Comenta aí e o vídeo foi esse. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, foi nóis.